Existe uma concepção de estudo muito famosa e uma, na verdade, uma abordagem, uma pegada em relação ao estudo e aprendizagem, que é o seguinte. Existe o estudo ativo e o estudo passivo. Você, enquanto estudante e aprendiz, você deve trabalhar exatamente aqui. O estudo ativo é aquele que a gente geralmente vincula ao papel do estudante. O estudante, que tem compromisso com o próprio estudo e a aprendizagem, ele vai fazer o seu estudo de forma ativa. Enquanto que, normalmente, o aluno, que apenas se interessa em nota e passar de ano, vai fazer, muitas vezes, um estudo passivo de memória. Então, qual é a diferença aqui nas duas concepções? Nesse estudo ativo e nesse estudo passivo, a pegada é a seguinte. No estudo ativo, enquanto você lê, enquanto você tem aula, enquanto você assiste uma videoaula, enquanto você faz anotações, a sua pegada é Você produz material. Você produz material e você produz ideias. Então, a diferença do estudo ativo para o passivo é que você produz e gera material e ideias próprias. Qual é, então, a pegada diferencial do estudo ativo que o estudante faz? No estudo ativo, você produz material, você produz anotações que estão cheias de ideias. Essas ideias são ideias, conclusões, perguntas, reflexões próprias que você mesmo gerou. Esse material produzido é um material também de punho próprio. Por mais que você tenha visto numa aula a louça do professor, ou por mais que o seu professor tenha dito alguma coisa, Esse material produzido não é necessariamente uma cópia. Ele é exatamente o contrário. Ele é um material da sua conclusão, da sua percepção. Ele é seu. Ele é uma impressão digital da sua inteligência e dos seus pensamentos. O estudo passivo, pelo contrário, o que ele é? Ele é um estudo onde se faz cópia de material. Você apenas pega material que o professor mostrou, você pega material que o professor escreveu no quadro e você apenas transcreve passivamente, sem fazer força e sem criar ideias. Então, aqui, no estudo passivo, existe apenas o quê? Um consumo de material pronto. Você não produziu e nem criou ideias. No estudo ativo, pela necessidade de produzir material, pela necessidade de produzir ideias ativamente, de punho próprio, fabricadas pelo seu próprio cérebro, você tem aqui o quê? Você tem uma noção, uma concepção de gerenciar mais esforço. Esse estudo dá mais trabalho. Ele gera em você uma necessidade de mais esforço. Porém, ele é também muito mais impactante. Esse impacto que você vai ter aqui, ele vai gerenciar o quê? Um aumento, um incremento na sua memória. Ele vai aumentar a sua aprendizagem. No caso de um estudo passivo, é aquele estudo que você simplesmente está lá, olhando o que o professor fala, sem necessariamente pensar sobre aquilo que o professor fala. Você está lá apenas copiando a matéria do quadro, sem necessariamente entender o que é que você está copiando. Muitas vezes você apenas copia palavras sem nem saber o que é que você está fazendo. Então, é um tipo de estudo que gera um esforço menor. Esse esforço reduzido vai ter, obviamente, menor impacto. E com pouco impacto cognitivo, você vai gerar praticamente quase nada de memória e aprendizagem. Então, aqui a diferença é, nesse você ativamente produz pensamento. Aqui, você aprende a fabricar pensamento. Você está aqui numa fábrica, você está fabricando pensamentos. Então, você faz o quê? Você fabrica os seus próprios pensamentos. Você produz, você gera alguma coisa. E com isso, o seu cérebro aprende a pensar. E de que forma você faz isso? Criando conclusões próprias, evitando simplesmente colocar o que o professor falou. Você tem pensamento crítico. Você trabalha duvidando, questionando, perguntando, exigindo um pouco mais. Aqui não. No estudo passivo, você apenas consome pensamentos prontos. Outro ponto-chave também é o seguinte. É em relação à pegada que a gente tem aqui nesse estudo ativo em relação a exercícios. O estudo ativo, ele exige esforço. Esse esforço, muitas vezes, depende do quê? Depende da prática. Essa prática você adquire através de exercícios que você usa para ficar quebrando a cabeça, fritando o seu cérebro. O estudante passivo, o que ele faz? Ele até faz exercício, mas ele vai lá, olha o gabarito, fala, aham, e pronto. Segue a vida. Então, a prática é uma forma de gerar esforço e trabalhar ativamente os seus estudos. Aqui no estudo ativo, você vai produzir materiais na forma de mapas mentais, resumos e etc. Tudo de forma própria, tudo de forma artesanal. Então, essencialmente, o estudo ativo é um estudo produtivo. O estudo passivo é um estudo apenas de consumo e propagação. E aí, é claro que você, estudante e aprendiz, deve trabalhar sempre com essa concepção de estudo ativo e evitar ao máximo essa concepção de estudo passivo. Isso aqui não vai te levar a lugar nenhum.